Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui junto com vocês, nesse dia muito especial da consciência negra que eu costumo dizer que a consciência negra não é só no dia 20 de novembro, mas todos os dias, né? com muito amor e respeito pelo próximo, independente da data comemorativa e nessa tarde nós queremos aqui chamar a nossa diplomata civil, vereadora, deixe-me ser jovem que é idealizadora desse evento, desse projeto, com muito carinho e ser mamãe, com palmas Boa tarde a todos, é um prazer enorme, né? A gente está aqui, eu falo que é confraternizando, né Elisângela? porque tudo na nossa vida sempre foi com muita busca, mas eu acho importante a gente demonstrar que sempre vamos lutar, sempre vamos estar de frente de batalhas, nunca baixaremos a cabeça e eu acho que aqui quem conhece a vereadora do ICJ sabe de toda a minha luta, sabe que eu vim de comunidade sabe que nada foi tão simples, nem foi tão fácil, não só por ser negra, e aí eu falo, né? eu faço com parte de dois grupos de maioria, são das mulheres e das negras, né? nós somos mulheres, 54% da população e negros em geral, nós estamos batendo 74% é um beijo que é significativo para que possamos refletir, né? eu estou como vereadora e me propus a tudo que eu tiver no alcance que Deus me permitir estarei sempre lutando, abraçando causas, abraçando projetos e idealizando eu coloquei no mês passado o estatuto da igualdade racial na Câmara dos Vereadores a gente sabe que tudo é com muita luta, como falei no início, mas esse estatuto tem 17 páginas e mesmo assim o nosso gabinete ainda tem duas páginas que nós vamos colocar como emendas para que possamos também tirar o estatuto do papel porque não adianta a gente comemorar, fazer festividade e deixar as coisas acontecerem tudo ir passando e a gente ficar com os olhos fechados então acho que chega um momento na nossa vida que a gente não pode mais ficar lá e nem fechar os olhos e estar sempre olhando para o lado olhando para todos como seres humanos para todos como pessoas o que eu falo sempre não é olhar o racismo o racismo existe de rata, de credo, de cor, de etnia não é isso nós temos que olhar para o lado e ver seres humanos, pessoas maravilhosas pessoas que o nosso pai, que é o Deus maior escolheu para estar aqui então eu quero que esse dia todos possam refletir junto comigo o meu gabinete está de portas abertas para todos não faço distinção de ninguém e assim que eu peço que ninguém faça e eu vou falar só um artigo do meu estatuto que hoje até nas redes sociais está viralizando se tem cotas ou não vamos ter cotas ou não ser a favor da cota ou não o que o meu estatuto prega é a igualdade racial aí eu deixo uma pergunta no ar vocês concordam que aquele que vem de baixo que não tem condição nenhuma que não tem acesso a cursos que não tem acesso a praticamente nada dispute uma área em igualdade com aquela pessoa e aí eu falo ser humano vamos esquecer cor que tem cursos que tem tudo do bom e do melhor que dorme bem que come bem e que estuda nos melhores colégios isso é uma pergunta e é uma interrogação mas no estatuto eu coloco como prioridade a igualdade o que é a igualdade? é ter igualdade não é achar que ah, o negro precisa de cota para ele crescer não nós não precisamos de cota para crescer nós precisamos de igualdade igualdade de direitos igualdade de espaço igualdade para a gente crescer que é como eu falo hoje nós temos aqui várias pessoas formadas técnicas de enfermagem nós temos professores eu tenho vários amigos aqui que cresceram na vida lutando e passando barreiras só que é difícil a gente sabe então vamos lutar por essa igualdade que é igualdade aconteça para todos sem distinção nenhuma então eu quero passar aqui de novo para a nossa cerimonialista Elisângela para a nossa secretária de cultura eu gostaria de convidar a nossa secretária é a história de cultura que o médico da Nascendo ela está ali será que vocês ficam mais lindas do que já é? é obrigada pelo amor de hoje a gente está aqui com vocês é um parabéns pelo evento é bom ter uma mulher fazer um trabalho assim como a gente estava com você ali é... pela primeira vez em Cabo Frio a gente tem uma mulher a partir da cultura e temos também como machina secretária a Elia Mar que é uma mulher negra batalhadora guerreira vem cá Elia Mar por favor o pouco tempo que eu estou ao lado de Elia Mar trabalhando na cultura eu já aprendi eu já gosto da questão racial porque eu estou sendo negra eu sou neta de Joaquim Pereira da Maceno colono de Campos Novos a parte da minha família da Maceno e Pereira estão todos encerrados na fazenda o último que morreu há mais ou menos dez anos atrás foi o tio Gabriel da Maceno que morreu por 110 anos foi o último que formou a morrer na fazenda de Campos Novos ele morreu por 110 a mulher dele morreu por 105 então a minha gente está lá e a palavra de Elia Mar eu estou... eu já gosto da cultura negra e eu me sinto... ela fala assim pra mim hoje Médio, você é muito mais negra do que muitas negras que eu conheço você dá muito mais valor sendo dez vezes mais claras do que as negras você dá muito mais valor na cultura negra do que muitas negras que eu conheço negros e isso eu fiquei assim mesmo o Tiago, quando você falou isso porque eu realmente eu gosto da cultura negra e ao lado de Elia Mar eu tenho aprendido tanta coisa eu tenho dado tão mais valor a isso muito mais quebrou até alguns preconceitos que estavam incutidos na minha vida que eu nem percebia porque a gente tem desde criança né passando por várias coisas coisas mínimas que você... depois de algo que a gente descobre como a gente era preconceituosa a começar, só um exemplo daí eu vou passar a palavra pra Elia Mar eu lembro que o meu primeiro livro na escola montou em Lagoinha Cerveiro em 68 eu fui alfabetizar aos nove anos então agora foi cinquenta anos que eu fui alfabetizar agora é de cinquenta anos e eu lembro que o meu livro meu primeiro livro se chamava Ana Paula nunca esqueci desse livro foi a coisa mais importante do mundo pra mim porque foi o primeiro livro que eu li na minha vida e era uma história de uma família de brancos e eu lembro que a única pessoa negra que tinha na família era a empregada da família e eu lembro tanto dessa empregada que foi a figura que mais chamou atenção no livro foi a empregada eu acho que era Rita o nome dela ela usava um turbante ela era negra mesmo tinha uns lágros grossos vermelhos eu achava aquela figura tão maravilhosa que o resto que estava no livro tinha tanta importância que era a família branca e isso guardei comigo até recente quando me dei conta de como o preconceito vem de sempre pelo menos da minha vida vem desde que eu nasci e vi de uma família de negros e vi de uma família branca que a minha mãe era a parte branca portuguesa bem branquinha e meu pai veio da parte negra misturando alguns livros mas a presença negra era muito mais forte todos os da Nascimento de Botafogo Rasa Dona Rosa da Casa de Farinha é minha prima ela é prima em primeiro grau do mundo meu pai em segundo grau minha prima uma poetisa guerreira uma pessoa maravilhosa que a cidade nunca lembra dela mas que eu jamais a esqueço então essa é a minha raiz e com a Lianar estou aprendendo muito mais do que eu já sabia e estou respeitando e valorizando muito mais do que eu já respeitava e valorizava então queria que a Lianar falasse também um pouquinho com vocês muito obrigada parabéns um beijo boa tarde a todas e todos boa tarde vereadora diretor de cultura da casa legislativa a bênção aos mais velhos a bênção aos mais velhos a bênção aos mais novos é uma tarde que nos reflete nos remete a reflexão a questão da consciência mas que consciência é essa? eu vejo aqui vários postos desconhecidos pessoas da cidade algumas de fora mas enfim será que essa reflexão seria só no dia de hoje que é um feriado no nosso estado porque ainda não é feriado aqui no nacional? que consciência que a gente tem? essa é a pergunta em termos das nossas ações do nosso dia a dia que valorização eu dou para esse povo que veio construir esta nação? qual é a valorização que eu dou para ele? qual é a valorização que se eu tiver que chegar eu vou entrar em uma loja e eu olho a quem quer eu ser atendida? para quem vai a comissão da venda daquele produto se tem dois atendentes em branco e em branco será que a minha consciência vai dizer que eu devo valorizar o meu produto que vou comprar para que a minha comissão vá para aqui? vendedor? enfim esse é um exemplo mas a gente tem vários e vários exemplos e aí eu me pergunto a valorização da nossa cultura a conscientização da nossa cultura há quanto anda no município? tivemos é... alguns vereadores negros e aí a gente pergunta você está falando do meu doutor? é... do estatuto que você está criando, né? é um legado que você quer deixar? e quais foram os legados com a consciência dos anteriores deixados? o que você encontrou lá? então é uma reflexão também para que a gente esteja acompanhando o seu trabalho né? a mulher com identidade negra está trazendo o evento para a nossa casa né? então qual o trabalho? a... 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 a consciência negra é o respeito pelas demais religiões por mais que a gente saiba quais predominam não só no nosso município mas que se... a gente vai liberar fazer um pedido para liberar uma praça uma praia para que as... as religiões de matriz africana também tenha o seu espaço no princípio também tenha a sua liberdade religiosa também tenha o respeito também tenha a consciência de que ela também existe então é... é muito importante sabe, Letícia? que... ao lado desse trabalho que vocês estão envolvendo tem esse olhar para a religião a religião de matriz africana e... nós fizemos um trabalho enquanto sociedade civil uma entidade pela sociedade civil é... que encaminhou um pedido ao... um... 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 vós, que tem voto, mas que não tem voz, eles estão na invisibilidade. E aí é necessário que você também esteja acompanhando esse projeto com ele, para que te lanche junto com o teu paisão, que saia o papel, que a coisa se materialize, que a coisa aconteça. Juntamente com isso, nós precisamos, nós chegamos aqui, né, né, vem mais de agora de três meses, em que nós não encontramos, é lamentável, mas é preciso que a gente esteja passando para as pessoas o documento que a gente precisa, a gente precisa ver, para dar sequência do trabalho que é que foi iniciado, um trabalho que foi iniciado, que é a minuta da criação do Conselho de Política de Promoção da Irmaldade Racial. Minuta essa em que participei em 2017, juntamente com outras entidades da sociedade civil, e que quando nós assumimos, nós encontramos. Essa disputa teria que ser entregue ao gabinete, o então prefeito na época, e consequentemente ser encaminhada à Casa Legislativa, à Câmara Municipal. O que não ocorreu. O ano de 2017 se passou, iniciou em 2018, e aí houve a mudança de privilégio. E nós vamos batalhar isso, e pronto, com o teu apoio, com a tua ajuda, com a tua mão, do lado, da carreta, nos ajudando nesta minuta, que esse conselho seja verdadeiramente, que ele saia do papel, que ele se materialize, para que nós possamos ter mais representantes do segmento da educa política de promoção da igualdade racial, bem como a questão também das cotas, que já existem. Só que a questão precisa avançar. Precisa avançar. Bom, se a gente for adembrar nesse assunto, a gente vai levar à tarde, à noite, à madrugada, porque nós temos muito a se falar, nós temos muito o que conversar, nós temos muito o que debater, e até mesmo se for preciso brigar. Porque o nosso novo é veneno. Haja vista, essa nação está aí construída com sangue e suor, e muita lágrima. Então, parabéns à diretora pela iniciativa, e contamos com o apoio, junto ao nosso trabalho, que nós iríamos realizar uma semana de festividades, mas encontramos o nosso avento no ver o passar. É necessário que a gente esteja colocando. E não podemos fazer uma data tão emblemática, tão importante, assim, de qualquer caminho. É necessário que estejamos com uma programação bacana, trazendo convidados, com estantes, a nível do nosso município. E queremos, se Deus quiser, em janeiro, estar iniciando essas atividades. Porque em novembro, 20 de novembro, é só um resumo de tudo que se faz, desde o início do ano, de janeiro, até ao final do ano, que é em novembro. É a culminância de tudo que nós iniciamos e estamos indo para iniciar. Então, eu quero agradecer e dizer que contamos com a presença e a participação, não é só a presença. É participar com sugestão, é participar nos dando um retorno feedback. Nós precisamos disso. Nós queremos ouvir a população negra, a população que nós tivemos aqui, de sacerdotes, sacerdotisas, nos terreiros de Umbanda e Manulé, que recebemos aqui, porque eles disseram, primeira vez, primeira vez que o Poder Público nos convida para uma conversa, para nos ouvir, para debatermos as nossas questões, as nossas políticas públicas, porque existe um plano nacional, o que o governo estabeleceu, criou, junto com a sociedade civil. Porém, nunca se trouxe à tona esse plano nacional. E é isso que nós, Mery e eu, nos propomos, a tirar do papel, a dar visibilidade a essas casas religiosas também. Então, em cima de tudo isso, que se nós formos, porque ela dá muito mais, nós levaríamos mais tempo. Mas queremos agradecer e dizer o quanto é importante termos o Legislativo ao nosso lado. Muito obrigada. Aplausos